A Bíblia, que é o pão que alimenta nossa alma, nos dá oportunidade todos os dias de poder conhecer mulheres extraordinárias e seus feitos. Esposas, mães, juízas, discípulas, costureiras, princesas, rainhas, servas e entre outras. Mulheres que deixaram sua marca na história e mudaram a forma de como vemos o mundo. Mulheres cativantes e influentes que inspiraram mudança. Mostraram que por trás da delicadeza existe força e por trás da fragilidade, coragem. Mostraram o que é ser mulher segundo o coração de Deus, independente de idade, circunstância ou época. Hoje, aqui, existem mulheres que são lembradas como as mulheres da Bíblia. Mulheres com características marcantes e qualidades entregues pelas mãos do nosso Deus. Gisele é como Sara, confiou nas promessas do Senhor, mesmo sabendo que elas eram impossíveis aos olhos humanos. Jussara é como Rebeca, aceitou a vontade de Deus para sua vida sem hesitar. A Aline Santos se parece como Raquel, mulher muito amada e de oração. A Aline Santos se parece como Raquel, mulher muito amada e de oração. Elenita fez como Miriam, cantou o hino da vitória. Vanusa seguiu os passos de Ruth, deixou para trás do seu povo, para seguir junto ao povo de Deus. E mostrou como Deus se preocupa com seus filhos. Vanda é profetiza e encoraja o povo a obedecer a Deus, assim como fez Débora. Aline Cardoso segue os passos de Ana, busca consolo em Deus, é mulher de fé e oração. Helena é como Abigail, sábia e apaziguadora. Assim como Esther, Amanda é humilde, corajosa e se preocupa com seu povo. Daniela é como Hulda, profetiza e escolhida por Deus. Jael inspirou Patrícia, se tornou mulher de atitude e coragem, que age com firmeza quando é necessário. Gabriela é como a serva de Namã, usa sua fé em Deus, para ajudar outras pessoas. Assim como Maria, mãe de Jesus, Isaura é humilde e aceitou o propósito de Deus em sua vida. Meira é como Suzana, seguidora de Jesus, mulher de santidade. Já Belmira, coloca a adoração ao Senhor em primeiro lugar, assim como fez Maria, irmã de Lázaro. Juliana é como a mulher tsunamita, solidária, submissa, generosa e prudente. Bruna, seguiu os passos da mulher cananeia, foi ao encontro de Jesus, mulher de muita fé. Aline Paz, se parece com Dorcas, discípula dedicada e de boas obras. Aparecida, segue o legado de Priscila, mulher virtuosa, companheira e caridosa que divide o que tem com o próximo. Tiana é como Chloe, mulher de fé e zelosa com a palavra de Deus. Elma é como Febe. Serva cuida da casa do Senhor, uma mulher de testemunho. Carol é um exemplo como foi Dâmaris, mulher sábia e corajosa, que divulga as boas novas de Jesus Cristo. E por fim, Valéria, que como mulher de Noé, acreditou e apoiou o marido mesmo quando não acreditavam na sua pregação. Ô mulher de muita fé! Todas vocês, mulheres, têm qualidades que talvez nem vocês mesmas saibam, mas creiam. Creiam que vocês são mulheres amadas, mulheres segundo o coração de Deus. Parabéns a todas. Feliz Dia Internacional da Mulher. Que forte sou, quando há fraqueza em mim E que seguro estou, se frágil me senti Que não é conforto, pois eu pertenço a Ti Eu creio sim, eu creio sim No que diz sobre mim Eu creio sim Eu creio sim No que diz sobre mim Eu creio sim Eu creio sim Eu creio sim